Vem comigo aqui, Maurício da farmácia, almoçar. Vamos lá, vamos botar o nosso feijãozinho aqui. Eita, farofinha bem gostosa aqui. Vamos comer essa comidinha gostosa demais com o Maurício da farmácia e Masterchef, tá galera? Vou botar tudo aqui mesmo, porque eu vou comer de colher. O Pernodestino come de colher mesmo, pessoal. Vamos lá. Hum, bom demais. Nossa farofinha aqui, um feijãozinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.